olá meus amigos tudo bem aqui é Fabrício Bama eu sou um cantor e compositor brasileiro e hoje eu vou assistir e analisar a Paulina Gagarina interpretando Cucco vamos lá em play apresentação de singer me parece agora em 2019 a sugestão de um de nossos inscritos aqui no canal olha que bonita que ela é a sua sonata Estai. Sonsso meu, Esquilinei na minha. Minha lagoa Prometeus em cullac. Vaz grave, sussurrada, Que bonita. E se existe porra, Darei ognia. Difícil de afinar. Ah, Ah, Вот так. Ah, Anita, viva. Ah, 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 O que é o braço? Que belo timbre ela tem, começou com a voz sussurrada, agora a música cresceu e na hora que ela abriu o timbre ela foi, ah, que timbrão. Que bonito isso, cara. Que bonito isso, cara. Que bonito isso, cara. Que bonito isso, cara. Como ela é consistente. Uou! Puxa vida! Que surpresa boa. Polina Gagarina. Ou Gagarina. Não sei como é que é a pronúncia perfeita, né? Belíssima voz. Começou com uma voz sussurrada. Bem timista. Com bastante ar. É falado assim. E assim quando você canta dessa forma. Não é muito fácil de afinar a nota. E tem que ter um diafragma. Tem que ter um diafragma aqui embaixo. Tem que ter um diafragma muito bom. Para você conseguir fazer essa voz com muito ar. Afinada. E sem perder o fôlego. Ela já começa de forma sensacional fazendo isso. A música vai crescendo. E na hora que ela entra no refrão. Já vem aquele timbre muito expressivo. voz encorpada, metálica, misturada com um pouquinho de drive na voz. Um pouquinho de roquidão que dá uma beleza na voz particular. Mas nuances de ataques de notas mais altas durante a vocalize do verso. Sensacional. Gostei demais do timbre dela. Gostei da performance. Gostei da música pra caramba. Adorei a música. Muito bom. Gostei mesmo. Muito legal. Muito obrigado a quem indicou. Adorei a Polina Gagarina. Foi uma indicação de um dos nossos amigos inscritos. Você também pode indicar. Corre lá agora nos comentários. Escreva o nome do artista, a música e o link do vídeo. Quer ver sendo reagido aqui no canal. Leio todos os comentários. Anoto todas as sugestões. E em breve você vai ver a sua sugestão sendo reagida aqui por mim. E fazendo análise artística e vocal também. Fiquem bem. Apreciem sempre a boa arte. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri